Boa Meu medo é cair no meio Se cair no meio, vai ser bom que a gente vai te zoar E você não precisa voltar não, fica tranquilo Alô Você me ouviu ou não? Eu concordo, você pode fazer O que você quiser Então temos autorização, não que eu precisasse Filha da puta Ok Acerte o seu aí Eu arredondo o meu aqui Está Parabéns Bem amigos do Pelada na NET Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha Meus amigos Eu estou aqui com ele, a fera, o lindo, maravilhoso O Doug Lira, tudo bom Doug Lira? Tudo bom Gagá? E hoje estamos aqui com esse time maravilhoso Olha aí, amigo, quem está aqui também mentindo? Estou e meu único amigo é Doug Lira Meu único amigo Dos membros do Pelada na NET É Doug Lira Quero deixar isso aqui afirmado Meu único amigo Olha aí, hoje ele de volta Convidadinho aqui pra alegrar o programa Doug Mizerra Tudo bom, Doug Lira? Tudo bem? Não estou bêbado Vamos lá, Galvão Porque já está muito tarde Opa! Opa! Não está bêbado, certeza? Hoje não Vou ter que fazer o bafômetro nele Toda vez que for gravado Tem que fazer o bafômetro Olha aí, quem está aqui também Ele agora pra entristecer o programa Pedro Duarte Tudo bom, Pedro? Tudo bem? Estou de volta Muito feliz Pretendo aqui mudar um pouco A minha imagem de melhor participante De todos os tempos E vamos aí, vamos aí Que está tarde O Pedro que foi eleito Sem dúvida nenhuma O T*** Humano 2016 Nossa, é muito feita, cara Muito feita Agora está aqui pra tentar Conseguir o posto 2017 Mas eu acho que ele vem aqui Pra limpar uma imagem Porque eu confio no potencial Desse rapaz Que ele tem talento pra isso, hein, Doug? É verdade Tem talento pra isso É um jovem nerd E queria falar De uma fotografia do Pedro Figurino do filme É... Vai, Galvão Curso Então é isso aí Vamos falar um pouquinho De futebolzinho, vamos embora Vamos Deixa o documentário lá Do Ursula aqui Então vamos Olha aí, gente Começamos aqui Esse primeiro bloco maravilhoso Nesse primeiro bloco Não vamos falar de Doug Bezerra Bêbado Porque já fizemos isso Semana passada, né, Doug? Exatamente E tem também lá no Frango Fino A gente falando Então, cara E olha Quero afirmar aqui Pra todo mundo Pra todos nossos queridos ouvintes Que é uma coisa Tem muita gente reclamando Porque não tem mais programa Que o elenco original Que os membros não participam mais Que não sei o que Só tem convidado Gente, é simples A conta fecha, ó Eu chamo todo mundo pra gravar Ninguém pode? Tem que ter programa Aí eu chamo Aí eu chamo meus convidados Meus grandes amigos Pra gravar Zerbeto Até meu primo Peide Meu irmão Que não tem conseguido gravar Aí vem os amigos da internet Como Doug Bezerra Pedro Duarte Quer dizer, eu tô falando de amigos da internet Peraí Doug Bezerra Tem esses caras aí Amigos da internet Zé Ferreira Não, enfim A gente chama a galera da internet Se vocês não gostam Gente, é melhor do que não ter programa Eu sei que um programa Com Doug Bezerra E Zé Ferreira É difícil de engolir Mas é o que tem pra hoje Vou fazer o que? Eu não ouço Olha aí Mas esse não é o assunto Vamos começar a falar aqui De seleção brasileira Temos aqui, ó Dois jogos do líder E vamos aqui Salva de palmas para a Tite A primeira seleção Classificada pra Copa da Rússia No mundo todo A segunda, tecnicamente Porque a Rússia já vai Com o país sede Mas das 31 que tem Que se classificar O Brasil é a primeira E com muita folga Quatro rodadas ainda, cara Caralho Quatro O Brasil, inclusive Se ganhar mais uma Se eu não me engano Já classifica como Se eu não me engano Já classifica como Primeiro do grupo Com três rodadas Pode garantir a classificação Em primeiro do grupo Que absurdo Ou seja O Brasil já chega Top Já chega favoritaço Aliás, já temos que discutir O HEPTA, né Em 2022 Não temos mais que discutir O HEPTA em 2018 Já está garantido É isso aí Tite, deu o que Para o Paulinho Para ele jogar assim O que foi que houve assim Vamos comentar os jogos Aqui então Para a gente comentar Principalmente do Paulinho Que foi a estrela Dos dois jogos Se for somar aí As melhores performances De Paulinho Na vida dele O Paulinho é correria, hein Cara Puta que pariu Vamos começar falando aqui De Uruguai 1 Brasil 4 O Brasil ganhando de virada No Uruguai Resultado que acertei Na lata do bolão Inclusive Muito obrigado Ai, olha aí Que danado E Cavani Fez o gol do Uruguai Num pênalti bobo Do Marcelo Deu uma olvida ali Para o Alisson Eu vou dizer o seguinte Primeiro que eu Acho que o pênalti Foi culpa do Marcelo O Malisson Não tem culpa Muita gente Muita gente diz Tipo O Alisson Também falhou Demorou Para ir na bola Mano Marcelo Dá um bico Para o lado Bica para escanteio Não faz isso Não dá um peito Para o goleiro Tá ligado Eu acho que assim O Marcelo usou a categoria E tudo Falhou Pode acontecer Pode É perdoável O Marcelo tem talento Para isso Para acertar E ter toque de peito Tem talento Para isso Mas infelizmente Não aconteceu Eu preferia Que jogasse sério E que desse um bico Para fora Mas o Marcelo É aquele negócio Meu pai assistindo O jogo no estádio Ele erra de trivela Ele é um cara classudo Para fazer tudo O cara só está de calo Como o meu pai diria Mas cara É típico de lateral esquerdo Da seleção brasileira Típico do Marcelo Inclusive Porque o Marcelo Já entregou Contra a Croácia Roberto Carlos também Lembra Vivia dando dessas É Vivia dando esses vacilos Mas continua sendo O melhor lateral esquerdo Do mundo Sem sobra de dúvida Concordo Mas olha aí O Brasil virou Com um hat trick Do Paulo Do pequeno Paulo Paulinho Little Pauli Cara Um meio campista Fazendo hat trick No Uruguai No Uruguai E o Paulinho Ele é considerado Volante Para muita gente Mas olha Para quem chama O Paulinho De volante Tem que ser Empalado O Paulinho É um meio campista Agora eu fiquei Em dúvida Eu falei volante Eu não lembro Eu não sei Você falou meio Eu não vou ser empalado Que droga Você falou meio Ah é verdade É uma pena Mas cara Ele é um Pode protestar Pode protestar Estou sacaneando Primeira vez Primeira vez Que ele fez Três gols Forever Então assim Ele não era tão Meio campista Ele é mais Volante também Mas com o Didi Na seleção O único volante Que também Também arma o jogo É o Casemiro Porque o Renato E o Renato e o Paulinho São meio campistas Completos Eles armam Eles voltam para marcar Eles abrem o jogo Eles compensam Se algum sobe O outro fica É muito foda Realmente Que formação o Didi fez E vamos falar também Que golaço Primeiro gol do Paulinho Meu gol Uma patada no ângulo Absurda 90 e pouco quilômetros por hora Foda Um belo gol Segundo gol do Paulinho também Último gol Eu gostei Último gol de peito do Paulinho Uma delícia Mas que golaço do Neymar Cara Olha realmente Estava vendo o jogo E você vê que o cara É meio fora do normal Quando ele faz um gol Que parece que Dá para a gente fazer De boa É Parece fácil O cara foi lá E fez tipo Deu só um Cara O que eu acho impressionante Do gol do Neymar É que ele toma uma voadora Na coxa Dos caras que estão marcando ele O cara dá uma voadora Na coxa dele Ele nem mexe Ele nem se incomoda Ele continua andando E aí Mostra o nervosismo Do Neymar Na cara do gol Apavorado Bicho nervoso Isso tem muito a ver Com o cabelo também Antigamente ele cairia Com qualquer toque Agora ele está mais assurdo Está mais voltado Para fazer isso aí mesmo Parece que o Tite Até início está ajudando O ousado chegou Ele diria no Twitter Tudo tem a ver com o cabelo dele Que frieza Tudo tem a ver com o cabelo Tudo tem a ver com o cabelo É por isso que o Pedro Duarte É tão amado pelo Duv Olha aí Cheguei Olha aí Porra Cara essa frieza Do Neymar Na hora de bater no gol Puta que Lembrou Romário Vou dizer isso aí E lembrou papai Ixi Maria Que saudade Esse gol Que ele jogou no meinho Lá E a bola foi desviada Você acha que foi um negócio Pensado Ou ele chutou E bateu ali Chutou para a bola entrar direto Mas desviou Mas eu acho que é sem gol de qualquer jeito Dogueira está falando Do jogo do Paraguai É isso aí Vamos falar aqui Brasil 3x0 Paraguai Estive no estádio Fui lá para Itaquera Na Arena do Coríntico Aliás vamos elogiar Eu quero saber disso Eu quero saber de você lá Vitor Olha tem um vídeo Douglas Um vídeo que a gente gravou Um vlogão Editei Postei hoje No dia que estamos gravando Aqui dia 30 de março Fomos lá no estádio Eu, meu pai Peligão Meu primo Pede E meu irmão Brulé Fomos assistir a vitória do Brasil 3x0 O jogo que classificamos Para a Copa da Rússia Momento familiar Bonito Gostei da foto Fiquei emocionado Você teve a oportunidade De me levar né Vitor Mas Cala a boca Que experiência espetacular Que estádio foda Que está o estádio do Corinthians Inclusive vale dizer Puta estádio Eu não sei dizer qual é o meu favorito Se é o dele ou do Palmeiras Gostei dos dois Cara Animal Muito louco A experiência de ter visto um jogo No estádio foi muito legal Mas ter visto um jogo Dessa seleção Fosse a seleção do Dunga Talvez eu não gostaria tanto Não gostasse tanto Mas essa seleção Cara essa seleção show Viu Tite Viu Tafarel É o Tafarel Cara Eu desci para ver o Tafarel De perto Eu olhei e falei O Tafarel é meu herói Cara Puta que pariu Muito foda Você viu o Arce Vitor Você viu o Arce Viu o Tique Arce Que inclusive está gordo Igual o Torinho Está parecendo o Torinho Nossa velho Está embaçado Está horrível Deixa eu só falar uma paradinha Do jogo do Uruguai Só voltando rapidão Por favor Eu acho legal A gente Mencionar que Porra O Brasil tomou o primeiro gol E aí mostra como Está um time Calibrado né Porque os caras tomam o gol E assim Não teve aquele efeito De desespero De blackout Que as antigas Na verdade a seleção Do Dunga Tinha né O time se comportou Tipo Tomei o gol Beleza Vamos lá Vamos atrás E está aí Muita tranquilidade Muita tranquilidade Mostra que dá um time Bem montado É isso aí Exato E é muito legal Você tocar nesse assunto Porque o Brasil Estava dominando o jogo Quando tomou o gol do Uruguai Era para ter sido 4x0 esse jogo 5x0 Sei lá Se o Brasil Não tivesse tomado o primeiro gol Depois do gol O Uruguai se fechou Ainda mais Tanto que terminou Pelo tempo 1x1 Os 3 últimos gols Seriam no segundo Então cara O Brasil mostrou Esse poder de reação E mostrou que Joga do mesmo jeito Tomando de 1x0 Empatando Ganhando Joga para frente Joga para meter mais gol E isso é foda Cara, isso daí Que o Doug falou Realmente Eu acompanhei Todos os joguinhos Da Copa Em 2014 Mano É assustador O contraste É muito diferente Muito diferente mesmo Faz muito tempo Que eu não vejo o Brasil Jogar assim Desde a época do Ronaldo Do Rivaldo Aliás Até 2005 O Brasil jogava assim O quadrado mágico Do Parreira Até 2005 O Brasil jogava assim Desse jeito Perdendo Ganhando Está indo atrás Está correndo atrás É isso que o Brasil é Não é Isso tudo que nós vimos 2006 para cá Esquece Quem é novinho Só viu isso Se prepara Que daqui para frente É só alegria Só alegria top Vitor 2006 foi o ano Que a seleção Foi eliminada pela França Exato Foi o ano Que a seleção Chegou como favorita Na Copa Chegou com o time titular Só perdendo por reserva É isso que o Brasil tinha Que era tipo O time titular fortíssimo O time reserva Do caralho também É não O que eu quero dizer É que tem agora Que a gente está Cacificado e tal Tem que tomar Esse cuidado Na hora que chega Na Rússia Para também não chegar Com esse salto alto Todo Fazer aqueles treinos Que os caras faziam Com todo treino Tinha torcida Era uma festa infernal Ninguém treinava nada Lembra? Lembro Mas vamos seguir falando Aqui do jogo Brasil 3x0 Paraguai É um golaço Do Felipe Coutinho Calcanhar do Paulinho Felipe Coutinho Correu quase 70 metros Pegou a bola Meteu de esquerda No cantinho Colocada Sem precisar estufar Isso que é gol gostoso Quando o goleiro Quase chega Mas não vai chegar Você vê que ele realmente Tirou do goleiro Tirou De pirraça Felipe Coutinho Junto com o Firmino E tal Era a galera Que metia o pau Na época Que era aqueles caras Que a gente não imaginava E não sabia Porque tinham sido vendidos A preço de ouro E caríssimo E tal E os caras voltaram Estão jogando Até esses caras Que eram tipo Promessas só Estão botando pra alinhar Tá muito bom de ver Só queria fazer esse comentário Me desculpe se eu incomodei Mais uma vez Não, você sempre incomoda Muito obrigado Por esse argumentário Caralho Porque dava raiva Era aqueles caras Que a gente ficava com raiva E a gente não descobria mais A gente via até o cara Jogando na Europa E aí não funcionava aqui É verdade É verdade Mas você não acha isso Até um pouco do Neymar Caralho Apesar do Neymar Sempre render Ele rende muito mais Hoje O Neymar já rendia pra caralho Mas hoje Você olha o que ele rende Você fala Cara Olha assim Eu saí Pode ser um empolgou Aqui enorme Mas eu saí do estádio Falando Esse cara é o melhor do mundo Esse ano Não tem ninguém jogando O que ele tá jogando agora Ninguém Nem o Messi Nem o Cristiano Pode ser um empolgou Mas o que ele fez Você tá certíssimo Você tá certo Não vou nem me explicar então Olha aí Segundo gol Um belo gol do Neymar também Numa escada Ele tinha perdido um pênalti Tinha tido um gol anulado Aí ele fez esse gol aí Um puta de um golaço também Arrancou lá de trás Do meio campo Deu duas fintas No cara Deu um pique Cara Que no estádio Eu tava rasgando o meu cu De tanto que eu tava empolgado É isso cara Ele faz Essa arrancada dele Faz parecer que ele tá tipo Jogando o Neymar contra a gente No sabadão Sabe No final de semana Esse gol do Neymar aí E teve também o gol do Marcelo Que golaço do Marcelo Que inclusive filmei Tá aí no videozinho Eu filmei Consegui filmar o gol Foi mó legal Filmei Olha o Gol do Marcelo Eu achei legal Que isso O toquinho de trei dedo Do Marcelo E o companhar Do Paulinho Achei legal Mas o que eu achei foda Foi a comemoração A comemoração dele Eu achei demais Ele deu uns pulinhos Caboquinha fazendo Ó Ó Eu achei bem legal Eu gostei muito Do gol do Marcelo Eu achei muito foda O toque de cobertura De esquerda De três dedos Ele só ergueu a bolinha Puta que pariu Que golaço E o calcanhar do Paulinho Que inclusive Deu dois toques de calcanhar Nesse jogo Fez três gols no outro jogo O que está acontecendo Com o Paulinho Traz ele de volta Vem pro Vasco Paulinho Pelo amor de Deus Sete gols A seleção Ele participou de cinco É um absurdo Pois é E aí tivemos pra ajudar Piru ganhou do Uruguai Nunca gostei tanto De ver um Piru Na minha vida E olha que eu já vi vários E aí estamos na Copa da Rússia Que maravilha Estamos E eu vi a coletiva do Tite Que inclusive Saiu a pesquisa aí Que o Tite pra presidente Teria 15% das intenções de voto Diria 16% Se o meu ajudar Porque eu já estou com o Tite também Tite 2018 Lula vice 17 com eu É porque o Brasil Tem 100 pessoas Cara o Tite agora Tá tão bem na fita Se der Ciro Gomes Lula E Tite Dá Tite né Com certeza Mas olha aí O Tite tava vendo a coletiva Tava vendo a coletiva dele Depois do jogo Mas cara Eu fiquei bem empolgado Com uma coisa que ele falou Que ele vai usar esses quatro jogos Pra testar justamente O que a gente não consegue testar Se tiver muito apertado Botar jogador novo Pra jogar em tal função Dá mais tempo Pra um cara se adaptar Cara É ótimo ter esses quatro jogos Pro Brasil agora Porque o Brasil já tá na Copa Então São quatro jogos Pra testar gente nova Pra testar a formação Pra testar a tática Pra testar a jogada É isso que o Brasil precisa É a hora de pegar o time do Vasco Dar a camisa pro Brasil Dos caras E ir embora né Exato Vê o que dá Vê o que dá Exato Só não vai dar pra Sei lá Essa aí Dá pra fazer isso com o Bahia também Ah não Bahia Futebol Ah é Eu não vou discordar Eu tô aqui Então Eu tô com você nessa aí Até porque Se eu discordar Eu tenho medo da retaliação No Twitter Então eu concordo Com você também Mas por isso Vale dizer aqui uma coisa Pro Regozijo de Júlia Cabral Nossa querida ouvinte Que também publica Na pagininha do Pelada na Net Achei que Renato Augusto Sumiu nesses dois jogos Talvez isso não seja Uma coisa ruim Porque o Renato Augusto É tão importante Que até quando ele não aparece Ele tá fazendo alguma coisa Que ele não fez merda Então talvez ele seja Não mas talvez ele seja Esse tipo de jogador Que ele joga tanto Que você nem percebe Que ele tá em campo Depende Talvez por isso Que o Paulinho Tenha aparecido tanto Entendeu Exato Essa liberdade toda Porque antes tinha sido o contrário O Paulinho não tava aparecendo O Renato Augusto tava se destacando mais Então talvez Rolou uma inversão aí Nesses jogos Que o Paulinho tava melhor O Renato Augusto deixou mais ele subir Ficou mais atrás Gostei muito na seleção inteira Talvez mexeria no Firmino ali Daria chance pra outro cara Mas eu acho que ele é um bom banco ainda Acho que dá pra insistir no Firmino Acho que ele é um cara bom pra ser opção É um jogador diferente do Jesus Que dá pra mudar o jogo Entendeu Era o que eu ia perguntar Essa vaga é do Jesus O Firmino tá aí Na reserva Quem você tentaria então No lugar do Firmino Cara eu tentaria Talvez o Dudu Lá no lugar dele Não sei Entendeu O Dudu tá voando aqui no Brasil Talvez colocar ele lá na frente Ele consegue Fazer a galera girar Tá ligado Igual no futsal Não fica o centroavante fixo Fica rodando Porque o Firmino fez muito isso Nesses dois jogos O Firmino Ele não ficou na área Ele ficava voltando pra buscar jogo E jogava com o Felipe Coutinho Jogava não sei o que Talvez o Dudu funcione melhor lá Não sei Eu tentaria outras opções também Só por desencargo de consciência Mas eu gosto muito do Firmino Inclusive a gente defendia o Firmino Aqui há muito tempo Nunca falou mal Nunca critiquei O Firmino nunca critiquei mesmo É E a Zaga acertou Não tem mais ninguém chorando Isso é importante também O Thiago Silva entrou bem também Com o Paraguai É verdade Bom você lembrar O Thiago Silva entrou bem Pegou a bola e saiu correndo Não fez um pênalti louco E nem chorou Já tem aí vários pontos positivos Exato Pra ele já tá ótimo Eu achei que nunca perdoaria Esses caras É isso Eu não achei que nunca perdoaria Mas eu estou aqui Com o coração mole Perdoando Haja visto esses jogos lindos Os dois últimos Principalmente aí Que foram foda né Eu acho que os dois últimos É que Antes disso a gente Não tava tão empolgado Vocês estavam tão empolgados? Eu tava Antes dessa sequência Eu tava 100% empolgação Eu já tava com o Hexa na mão Eu tô com a Copa na mão já Que eu faço Pra Rússia comprada Eu tô entregue Agora não De verdade Eu tô no decolar.com Todo dia aqui com Moscou São Paulo-Moscou Guarulhos-Moscou É isso aí Eu gosto que eles vão gostar muito Se eu chegar lá e falar Que eu quero chupar o pau Do Cristiano Ronaldo Que eu sei que os russos Gostam bastante Desse tipo de brincadeira Desse tipo de atitude Ah eles são Eles são bem abertos a isso Eles são bem tranquilos É Aí galera É o seguinte Tô editando aqui Só queria interromper aqui Porque eu esqueci de falar De algumas coisas Rapidinho Só vou jogar aqui Na cara de vocês Miranda falhou um pouquinho Mas continua sendo Um zagueiro muito seguro Gostei muito Fagner gostei Preferi o Fagner Ou o Daniel Alves inclusive Não sei Gostei mais da lateral direita No segundo jogo Do que no primeiro Marquinhos foi muito bem Foi substituído no segundo jogo Mais pra testar o Thiago Silva Pra readaptar Porque eu acho que Miranda e Thiago Silva Idealmente seria uma zaga Talvez até melhor Que Miranda e Marquinhos Mas eu ainda prefiro Miranda e Marquinhos Até por ter um zagueiro Mais novo E informação pra gente preparar Alisson tudo bem Gosto do Alisson Ele nem trabalhou Na verdade nem suou Acho que foram dois jogos Que ele nem trabalhou direito E principalmente Precisamos falar Casemiro Como joga o Casemiro No jogo que eu tava lá no estádio Eu não perdi uma dividida Não fez nada de errado O Casemiro perfeito Pra mim Pro meu pai Pro meu primo Meu irmão Melhor em campo Disparado E cara O Casemiro tá jogando Comendo a bola no real Comendo a bola na seleção Comendo a bola em tudo que é lugar Casemiro Que homem É isso que eu queria dizer Obrigado Vamos falar de coisa boa também Além do Brasil Argentina Vamos falar da Argentina Que é uma maravilha A Argentina pode ficar de fora Da Copa do Mundo Atualmente está em quinto lugar Indo pra repescagem Caramba O Messi pegou um ganchinho De quatro jogos Porque chamou o juiz De arrombadito Em espanhol Sério? E foi arrombadito Mas xingou o juiz lá Enfim Agora o Messi já cumpriu Uma punição A Argentina tomou 2x0 Da Bolívia E ganhou roubado Ganhou roubado Do Chile De 1x0 Lá no Chile Roubado Roubado Absurdo Perdeu pra Bolívia Perdeu pra Bolívia Lá na altitude Por 2x0 Sem o Messi E tem mais três jogos Sem o Messi E olha só A Argentina pega Dois confrontos diretos Fora de casa Uruguai e Ecuador E pega dois jogos Babo em casa Que é Peru e Venezuela Você vê que o Peru tá bem O Peru tá grosso E o Pirula? Hum Lânguido, né? Dos quatro jogos A Argentina Eu acredito que vai ganhar dois São os dois em casa Venezuela e Peru É, mas vai ser aquela vitória Escreve aí Aquela vitóriazinha suada Suada E eu acho que perde Pra Uruguai e Equador E eu acho que a Argentina Vai pra repescar Já estou profetizando Ah, gostoso isso, cara Cara, você imagina Uma Copa sem a Argentina? Vocês queriam Uma Copa sem a Argentina? Essa é a pergunta Ah, eu acho que não, né? Doug, tanto faz É a Argentina Tipo, a gente não vai nem Sentir falta dos caras Os caras sempre morrem Ali na oitava Nas quartas Na final Ou então até No grupo, né? Na final, né? Pedro, você prefere Que a Argentina Que a Argentina chegou? Ah, 2014 2014 foi a Argentina Aqui no Brasil, pô Alemanha e Argentina, porra Verdade, verdade A gente tomou 7x1 Mas nunca torceu Tanto pro time Que deu 7x1 na gente Pelo menos eu, né? Pelo menos eu Eu gosto muito Ô, Pedro Você gostaria De uma Copa sem a Argentina Ou você preferia Que eles fossem? Eu meio que qualquer Resposta que eu possa dar aqui Mas eu gostaria Que eles fossem Porque, por duas razões Se eles fossem Humilhados ou perdidos Seria interessante também Porque a Argentina Tem essa história Ladrona, catimbeira Um futebol nojento Da desgrana Catimbeira é muito bom Ah, você quer Você queria que eles fossem Eliminados, isso? Eu queria que eles entrassem Para ser eliminados Ah, tá Ok Não foi esse propósito apenas É verdade É um bom castigo Aquele sufoco todo Classifica e chega Tipo, é eliminado Na fase de grupo Eu acho que tem um lado Muito bom Eu acho que tem um lado Muito bom da Argentina Ir para a Copa Que é o fato Que eles são freguês Que é 3 pontos garantidos ali É Então se a gente cruzar Já sabe que Não tem para a Argentina mais Já acabou essa fase Agora o nosso rival Chile Chile? Tem esses times aí Rival agora Equador Peru Nigéria É Colômbia Colômbia é o rival Colômbia é o trabalho Cara, eu estou bem assustado mesmo Que o ano que vem É Copa do Mundo de novo É, está rápido Passou rápido Marcos, velho Tem o que, 4 anos Que eu não participo Desse programa aqui Então É mais ou menos isso Já tem o negócio É rápido mesmo Caralho Foi na época da Copa Que você participou O Bahia Devia estar em alguma De segunda divisão ainda Então Foi mais ou menos Em um momento desses aí Que eu não lembro mais Mas tem um tempo Mas está passando rapidão Eu queria muito Que a Argentina Entrasse num grupo Tipo, com camarões Ou as coisas assim Sabe que você não vai dar em nada E saísse Mesmo assim Com um grupo desse Porque Não gosto do futebol argentino Não gosto dos caras Nesse sentido Eu gosto da Argentina Os argentinos como pessoas Também não quero brigar não Mas o futebol é muito marrentinho Eu acho que esse negócio De futebol assim Tem que acabar É um futebol arte Bonito Pra gente dar risada Entendeu? Soltar fogos E tomar cerveja no churrasco Fica aí o meu disclaimer E o meu editorial Para ser xingado Depois que esse programa Sair de novo É isso aí É Já falo com medo Já de tudo Chegamos agora Pedro Duarte Pra aquele momento maravilhoso Que era só agora Pedro Ah lá vem Você sabe que eu não sei O nome das coisas Primeira rapidinha de hoje Em jogo polêmico Flamengo e Vasco Empatam por 2 a 2 No Mané Garrincha Olha aí O jogo que teve Uma expulsão de Luiz Fabiano Porque ele deu uma pançada No juizão Pansada Você tá de sacanagem Ele encostou um bico No um bico Só cara Eu quero deixar aqui A minha reclamação Pra instituição Luiz Fabiano De jogador mongol Porque o Vasco Tava ganhando de 1 a 0 Com o gol do Diago Pikachu E ganhando o jogo Contra o Flamengo Ganhando o Clássico Aí o cara Que foi contratado Que o Eurico Falou que ia acabar Com o Clássico Foi lá E acabou com o Clássico Foi expulso Fudeu o Vasco De vez E aí O Vasco tomou a virada Com o William Arão O Berril E aí o Nenê Chutou a mão na barriga Do cara Como barriga agora é falta Foi pênalti dentro da área O Luiz Fabiano fez a falta No juiz com a barriga Pênalti com a barriga também Tudo certo Tá elas por elas Gol do Vasco É zoeiras a parte O juiz errou pro Vasco Essa é a verdade Era pro Vasco ter perdido Porque o Luiz Fabiano cagou E o juiz ainda ajudou o Vasco Valeu o juizão O juiz foi afastado Foi afastado Justamente Isso que eu queria saber Isso que eu queria saber Porque cara Ele faz uma ceninha E você repara Queria se jogar no chão Mas ele fala Hum Eu acho que se eu me jogar no chão Eu vou exagerar A sambada dele A sambada dele Com a barrigada É demais É um absurdo Mas eu nem acho Que ele foi afastado por isso Eu acho que ele foi afastado Mais pelo pênalti que ele deu Do que pela sambadinha Você acredita? E cara E aquele negócio O Luiz Fabiano Tem histórico O juiz queria muito Expulsar ele Pode ter certeza 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 Deve ser muito chato Os caras que você contrata Você não pode reclamar Você não pode reclamar Porque você contrata E já sabe Kleber Gladiador Luiz Fabiano Qual o nome do cara? Kleber Que o Radeado Você vê? Juca assassino Caralho velho Te arranca a sola Fratura esporta Depois né Ele deu a barrigada E ainda reclamou Que foi expulso Foi né Para o próprio juiz Não patético Patético Sério Ele vai pegar gancho aí Eu não sei quanto vai ser o gancho dele Mas vai pegar E acho que até é bom Porque não tá jogando nada Também Luiz Fabiano É bom que pegue o banco aí E o Balotales tá fininho Tá magrinho Segura Tite Olha o menino Segunda rapidinha São Paulo vai jogar as duas Nas quartas de finais Do Paulistão No Morumbi Contra o Linense O Linense O Linense vendeu o mando Essa é a verdade Faz tempo que eu não vejo o jogo de São Paulo Tá rolando uma discussão aí Para saber se foi inversão de mando de fato Ou se o Linense só quis jogar Num estádio maior Para aproveitar a bilheteria O que não deixa de ser De certa forma Uma venda de mando Porque quem é torcedor do Linense Na capital de São Paulo Não é mesmo? É Mas aí cara Vocês acham que tem realmente Um problema nesse tipo de coisa? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu pensei muito sobre isso no trabalho E eu acho que se eu fosse Presidente do Linense Ia fazer a mesma coisa Outros cara Os clubes estão todos quebrados Exato Interior Futebol do interior É natural Os times não tem grana Então estão fazendo isso pela grana Infelizmente Os times não querem mais competir Não tem mais Assim o Aldax chegou na final E tudo Mas é sempre um time Muita exceção O Ituano no Trono também É Cara É exceção Os outros estão quebrados Eles querem um pouco de grana Pra sobreviver E o Linense foi atrás da sua grana Eu acho justo Eu acho honesto Eu concordo com você Por aquilo que pareça Eu concordo com você É No lugar do cara Também faria a mesma coisa Agora assim O mal é que Assim O Aldax você falou né O Lester Tá no passado Tem esses times Que são times de empresário Que chama né Os caras montam E fazem a parada E depois vende todo mundo E o time acaba É E é o jeito né Que tá sendo feito agora Não tem mais Beijinho no escudo Do mais não Infelizmente O futebol do interior de São Paulo Assim como o futebol baiano Acabou O futebol baiano O futebol baiano acabou O ano que eu nasci inclusive Eu tenho essa Não quero falar sobre isso não Terceira rapidinha Comebol pode chamar Espanha, Portugal, Itália e França Pra onde Douglas? Para Osasco Pra Copa América Olha que maravilha Em 2019 no Brasil Eles querem promover Um inchaço De 12 times Pra 16 times E aí que convidar Espanha, Portugal, Itália e França Digo eu Abre aspas Putaria 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 Vitor Parou Não tô revoltado Eu tô puto Eu tô puto Vitor Fala Meu Deus Você está um pouco alterado Você está bêbado Estou um pouco exaltado Não, não estou bêbado Não tomei aqui O resto das Heineken Aqui do Dog Vizinho Boa, tá aí ainda Verdade Não tá mais não Explodiu Explodiu? Explodiu no freezer Ah não Não, não Mas a Heineken Não era minha não Eu levei Acho que uma A Zemban E a Brama Ah, Bebe É de alguma coisa Tá, então tá bom Beleza Não, tudo bem Não tem problema Só time pequeno Gostei que somente Time pequeno É, vai ser bem legal Só freguês, né Vai ser complicado Esse negócio aí Mas vai rolar mesmo Não, isso é só boato Eles querem Não é boato não Comebol eu acho que Quer chamar Mas eu não sei Eu não sei se os times Vão topar os times Da Comebol Acho que não É, o que eu ia falar Tem que ver se eles vão Aceitar também, né Eu acho putaria Na moral Eu não gosto É que nem chamar O Vasco pra jogar A Champions League É fácil demais Não quero Quarta rapidinha Ferroviária sobrevive E permanece na elite Do Paulistão Só botei essa aqui pra mim Muito obrigado Estou muito feliz Com essa notícia Muito obrigado Vitor por ter botado Muito obrigado Vitor por ter comentado Essa notícia também Muito obrigado Falei que eu botei pra mim Não queria que ninguém Comentasse em cima não Não tem que comentar nada Eu respeito Eu respeito Eu faço isso no frango fino também É, quando bebe Não respeito Mas tudo bem Quinta rapidinha Essa aqui é a vergonha Vergonha da semana Ah não STJD diz que Laudos Atestam falsificação de e-mails E acusam o Internacional No caso do zagueiro Vitor Ramos O que aconteceu, Vitor? Pra quem não sabe Não pra você, né Doug? Eu sei que você tá inteirado Exatamente Eu sou o segundo membro Mais importante desse podcast De futebas Como é que eu não vou saber isso? É pra quem não sabe O Internacional Foi rebaixado ano passado No Brasileirão Certo, Douglas? Você sabia disso? Sabia Presta atenção, Pedro Pedro, presta atenção aqui Pra você Tá certo, beleza Vamos lá Aí, o Inter Pra não cair Foi pro tapetão Pra indicar um jogador Do Vitória Que teria sido escalado Irregularmente E tal, não sei o que E já foi Já tinha rolado esse processo Na Bahia No Campeonato Baiano Sei lá No Nordeste Não lembro E não foi pra frente Negaram o recurso E aí O Internacional tentou pegar O mesmo argumento Pra não ser rebaixado Uma tentativa pífia De salvar do rebaixamento Negaram também O Inter foi pra FIFA Levou todos os documentos Levou vários e-mails Que supostamente comprovavam Que o cara foi escalado irregularmente Analisaram os documentos E o Laudo diz Que o e-mail é falsificado E que o Internacional Falsificou Ou seja Ainda vai dar merda Pro Inter essa porra Ou seja Putaria Putaria Caralho que merda hein Essa realmente é uma putaria Maior putaria Cara O Internacional quer tirar Do Fluminense O título de time mais vergonhoso É muita vergonha cara É uma vergonha inacreditável É você pensar Num time querendo Tanto não ser rebaixado Provavelmente o time grande Não cai Ai Meu timaço Ai meu colorado Ai meu rapiabastos Ai meu nilmarzão Esse filho da puta Vem com essa porra aí Desse argumento furado E se você é torcedor Do Internacional Seu dever É ir até o prédio Do Internacional E pichar Acobou a paz Esse é seu dever Como cidadão e torcedor Acobou a paz Para de insistir nisso Joga a série B E sobe porra Vai tomar no cu É vergonhoso cara Isso é igual Eu vou dar um exemplo aqui É igual corno Corno Que vê a mulher Beijando o outro cara E fala Mas ela me ama Ele pega a mulher Dando pro cara E fala Mas ela me ama Mas as vezes Ele ama mesmo Mas é trouxa Douglas Eu tô fazendo Meu julgamento aqui É trouxa Tem que autorizar Tem que autorizar Torcedor Ah porra Toda vez é isso Mas enfim Bizarro Muito ruim Concordo com você totalmente Acho que o Inter Só lembro do Inter Porque Perdeu pro Bahia Na final de 1988 Lembro com carinho E gostaria Que continuasse rebaixado Por causa disso Você falou a palavra Bizarro Que é a hora certa Pra esse momento Pedro Porque estamos no Fato Bizarro Da semana E no Fato Bizarro Dessa semana Estamos aqui Pra falar De uma homenagem Mais do que merecida Pra quem? Pra quem que é Vitor? Pro Criança Cristiano Ronaldo Que foi imortalizado Inauguraram Um aeroporto Na Ilha da Madeira Qual o nome do aeroporto Douglas Bezerra? Eu não sei Aeroporto Cristiano Ronaldo Exatamente Aeroporto Cristiano Ronaldo E aí fizeram Esse busto maravilhoso Mandei o link Pra vocês também O link está no post Um busto Esculpido por Emanuel Santos O escultor lá Da Ilha da Madeira Que diz que está Muito orgulhoso Do seu trabalho Esse é aquele cara Que fazia qualquer merda E a mãe Ai que bonito filho Ai que gracinha Sabe? Porque cara Não é possível Que ele seja orgulhoso Desse trabalho Eu não sei nem Qual o material Que ele usou Pra fazer esse busto Mas acho que foi merda Porque eu estou Estou vendo aqui Cara Está o Cristiano Ronaldo Com o zoinho junto Com a cara torta Com a cabeça Circular pra trás dele É muito bizarro Eu gosto que um lado Da cabeça É maior que a outra Aí é E não está parecendo Aquele bicho dos goones Não? Aquele cara do chocolate O slot Ele parece o slot Ele parece o slot Ele se defendeu Vitor Você viu que ele se defendeu? Eu vi O Cristiano ou o escultor? O Manuel O Manuel Falou aqui ó Nem Jesus É Mas olha Eu vou dizer que Não é a primeira vez Que dá pau Numa estátua Do Cristiano Ronaldo Dá pau Porque da primeira vez Tinha dado pau também Na estátua do Cristiano Ronaldo Que fizeram a espata dele De pau duro Vocês lembram? Tem aqui o Mas aí tudo bem Vitor Ele é um homem viril Não é? Viril Bem viril Mas aí Eu gosto Porque dá pra pendurar Uma toalha ali Na estátua dele De pau duro Nossa Você fala assim Dá até água no cu Nossa Encheu a boca Ó Nossa Meu Deus do céu Eu vou dizer Que estou muito orgulhoso Dessa escultura Desse busto Feito pelo Emanuel E que gostaria De tê-lo em casa Aqui pra fazer Parzinho com o meu quadro Olha Mas eu Tava vendo aqui No Twitter Vitor Que os caras Tavam explicando Que depois que ele faz A modelagem Depois que coloca lá O cobre O Caranha 4 Ele fuma Pode distorcer É Fica uma merda Então usa outro material Né gente Vamos lá Pois é Faz de babalu Essa porra Mas não deixa Ficar torto Desse jeito É isso que eu acho Absurdamente O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Não falou nada Como é que é? Ele disse que Cristiano Ronaldo Viu Que gostou Mas que pediu Apenas algumas alterações Nas rugas E também que tirasse Um pouco do corte De cabelo Desse uma desbastada Para ficar um pouco Mais liso E jovial Eu gostei muito Eu acho Parece verídico Eu vou dizer o seguinte Você tá lá Doug Bezerra Você tá lá Na sua casa Sua mãe vai Faz uma comida Uma comida Suadaça Mas ela te traz Mas ela te traz com tanto carinho Que você não tem como Falar que tá uma merda Você fala Tá ótimo mãe Tá uma delícia É isso que aconteceu Com esse busto aí Cristiano Ronaldo Aí você tenta falar Pra sua mãe Só da próxima vez Tenta salgar um pouco Aí ele falou Tira as rugas Tira as rugas Deixa mais jovial E é isso Pra próxima vez Vamos cozinhar Com um pedaço De tênis Olha aí Chegamos ao fim Chegamos ao fim Desse bloco Maravilhoso Vamos agora Embora pro bolão Agora me destaco Pra sua vez Um cozin Com um pedaço De tênis Vai 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 Chegamos aqui Pra mais um bolão Campeão Da natação Ô testôs Tomando a bala Que tá sem tempo Ah moleque É isso aí Douglas Tá sem tempo Mas tá com tempo É um paradoxo É um paradoxo E aí Pedro Tudo bom Pedro Tudo bem Saudade aqui Ah eu não tô Esse menino É danado Então vamos falar aqui O ranking da semana passada Na verdade não Vamos falar quem Quem pontuou Semana passada Que é Doug e Cafeína Fizeram dois pontos Uhul Victor e Nicolas Queiroz Fizeram cinco pontos O quê? Nicolas deitou Hein filão Nossa senhora Ainda bem que é convidado Empatou com o papai Então o ranking atual Tem Victor em primeiro Com dezoito pontos Doug em segundo Com nove Família Rodrigo Em terceira com quatro E Xande em quarto Com três Família Rodrigo Inclusive não vai jogar hoje Porque a Bernadette Tá com gaganeira E a Bernadette Tá cuidando da Bernadette Vai ter que ficar Infelizmente vai ser complicado Pra elas jogarem hoje Mas enfim Manda aí nos comentários Inclusive ouvintes Desejos de melhoras Pra Bernadette Que semana que vem Ela vai dizer o que ela teve De doença Faz tempo que ela não fala Que ela tem doença aqui Cheira de merda da porra Ela vai contar o que ela teve Complicado E no ranking de visitantes Temos Pegue na liderança Com oito pontos Zé em segundo Com sete Nicolas Queiroz Em terceiro com cinco Cafeína em quarto Com dois pontos E Zerbeto em quinto Com um ponto Zerbeto e cafeína Lá, Zerbeto Ficou em último E Nicolas e cafeína Passaram o Zerbeto aí Numa participação só Já passaram o Zerbeto Então vão os jogos Dessa semana Que são os jogos Do campeonato Alemão, Douglas Olha Sei que você entende Muito, hein, Douglas Ah, claro Sempre tô antenado, né O primeiro jogo da semana É Hertha-Berlin Contra Hoffenheim Na sexta-feira Dia 31 de março No Olímpico de Berlim Às três e meia da tarde Vai, Vitor É, dois a um Hoffenheim Dois gols de Roberto Firmino Vai, Doug Tá, eu vou de Dois a zero Hertha-Berlin Com Adolf Hitler Destruindo tudo Olha, chegou um SMS Aqui pra mim Que todos os palpites Da Bernadette São um a um Que nem na semana passada E na outra Olha Em todas as semanas desse ano Porque ela tá fazendo Tudo um a um Pra ver quanto que dá Ela tá fazendo Tá fazendo um joguete social O próximo jogo É entre Schalke 04 E Borussia Dortmund No sábado Dia 1º de abril No Gelsenkirchen No Gelsenkirchen Às dez e meia Vai, Vitor É, quatro a zero Borussia Todos os gols dele Schalke 04 Vai, Bezerra Gols É, vai, dois a zero Borussia Dortmund Gols de Gables Vai, Douglas Eu vou de Obviamente Três a um Borussia E todos os gols Do Haas Sony Vai, Pedro Dois a zero Borussia Dortmund Agora todos os gols De Haas Que otário O terceiro jogo É Hamburgo contra Colônia No sábado Dia 1º de abril No Volkspark Stadium Às dez e meia Vai, Vitor Colômbia Na Colônia, porra E vai ser dois a zero Pro Colônia Todos os gols do Van Damme Naquele filme Que ele arranca a tampa Do dedão Pra passar na digital Lá do Na prisão Puta, Colônia Que filmaço Dennis Rodman Puta, que filma Vai, Dogueira É Como é que é o nome do time? É Hamburgo Hamburgo Eu vou de É Quatro a dois Hamburgo Gol de Ronald McDonald Não Todos os gols Não, todos os gols de Richard Cruz Borla E Oliver Vai, Bizerra 2 a 0 Pro Hamburgo Gol do Tom Cruise Naquele filme lá Que ele faz O alemão O alemão Vai, Pedro Dwight Eu vou de 2 a 1 Hamburgo Gol de Big Mac Desculpa a piada Ah Essa piada Foi tão original Do inteiro Do inteiro Olha por que Que a galera Te ama tanto Pedro Você tem a opção De cortar Eu gosto De não cortar A vergonha Eu deixo as pessoas passarem Eu só corto O que me dá processo Tudo bem O quarto jogo da semana Entre Ingolstadt Contra Mainz Você sabe falar esse nome, Doug? Não, não Demais Domingo, dia 2 de abril No Audi Sport Park Às 10h30 Vai, Vitor É 2 a 0 Ingolstadt Todos os gols de Latino Vai, Doug Bezerra É 2 a 0 Ingolstadt E aí Gols de 9, 9, 9 2 a 0 Ingolstadt Oi, Pedro Duarte Eu vou Eu vou na do Doug aí 2 a 0 Ingolstadt Com gol de É isso aí mesmo Ingolstadt 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 Vai, Lira Eu vou de 1 a 0 Ingolstadt Todos os gols De Hans Landa Ah, ótimo Todos os gols É isso aí Então é isso aí, gente Chegamos no fim do programa de hoje Do bolão de hoje Um beijo Que já tem semana que vem Tchau Tchau Brincadeira Brincadeira Eu amo vocês Eu odeio o Pedro Ah Que gratuito Rapaz, que gratuito É brincadeira, Pedro Eu amo você, Pedro Eu gosto de me mergulhar Na sua boca Testosta Dá As suas felicitações Aí pro Pedro Que ele fez um ano De Jovem Nerd Ô, Pedro Você fez um ano de Jovem Nerd Mudou sua vida, né? Caguei O Maurício tem muito mais Ele é meu pai É, mais ou menos Viu, Tessostirinha Eu vi um vídeo dele lá Com o Jovem Nerd Ele tava pagando de paizão Também no Jovem Nerd Pois é Uma traição, hein? Eu vou dizer que Compraram os direitos Do Maurício É justo, né? É justo Chegam os queridos ouvintes Pra aquele momento maravilhoso Que era só agora, ouvintes É hora das cartinhas Sim Cartinhas bonitinhas Da batateinha Minha voz tá falhando Um bocadinho Por alguns motivos O primeiro é a gritaria No estádio lá do Brasil Paraguai Que foi complicado O segundo motivo É que eu tô gravando isso aqui Às oito da manhã De quinta-feira Então desculpa, gente Perdoa que minha voz Vai tá meio merda Mas tudo bem Faz parte Antes de entrarmos Para as cartinhas aqui Quero primeiro falar Para vocês entrarem Em nossas redes sociais Pedir para vocês Curtirem, seguirem, etc Entra na nossa página Do Facebook Que está lá em Facebook.com Barra podcast Pelada na net Tem também o nosso Twitter Que é Arroba peladanet Tem o grupo do Facebook Que está lá em Facebook.com Barra groups Barra peladanet E o nosso querido Instagram Que está lá em Arroba peladanet Então você vai lá Curte tudo Segue tudo aí Por favor Vale dizer que também Os links de nossas redes sociais Estão aí no post Para você clicar E chegar e curtir E não ter que digitar nada É mais fácil Entra aí no post Do programa Que está em www.peladananet.com.br Porque para você Que não sabe A gente também tem um site Se você só conhece o feed Entra aí No peladananet.com.br Agradecer um pouquinho Agradecer um pouquinho O pessoal da agência Protons Que é uma agência De publicidade Especializada em podcasts Que também Anuncia Que também Anuncia não Que também Representa o Peladananet Comercialmente Então agradeço demais O pessoal da agência Protons E digo para você Que contem com a agência Protons Se quiserem anunciar Em algum podcast Eles são muito competentes Muito gente boa E eles vão te dar A atenção que você precisa Agora sim Começaram a ler As cartinhas Do povo que mandou O e-mail Para podcast Arroba peladananet.com.br O link do e-mail Também está aí no post Para você que não quer Digitar Está aí preguiçoso Mandaram um abração Aqui para o meu querido amigo Fábio Camatari Sim O meu ouvinte muambeiro Favorito Que perguntou Se receber agradecimentos Em três programas seguidos Dá a ele o direito De pedir música No Pelada Seguinte Ele me trouxe O Nintendo Switch E eu estou agradecendo Ele eternamente Muito obrigado Fábio Ele ainda afirma Que se não der esse direito Ele torce Para que não tenham Ouvintes Que trabalhem Na Receita Federal Aeroportuária Mas que se der o direito Ele pediu uma música Ele pediu para a gente Tocar galopeira Porque a gente está Em um mês muito paraguaio É verdade Merece Toca galopeira Que inclusive Vai dizer a polêmica Que o Bruce Dickson É muito pior que o Chororó Porque ele nunca Aguentaria galopeira Mas depois a gente Escute isso aí de novo O Fábio Camatari Ainda convoca Todos os ouvintes Que não são padrinhos A corrigirem Essa falha terrível De caráter Ele manda um abraço E parabéns Para mim Por cravar o resultado Do Brasil e Uruguai 4x1 no bolão E ele diz PS Semana Quero alguma coisa Fábio olha Você pode me trazer Um alfajor Você pode me trazer Um marmitex Com carne que não é De papelão Você pode me trazer Várias coisas Da Argentina Um vio Nem gosto de vídeo Mas pode trazer Muito obrigado Fábio Pela sua atenção Pela sua moambice E muito obrigado Pela sua amizade E pela cartinha também Abração também pro Abraão Valinhas Neto Que mandou Que mandou dicas de fato bizarro Da semana Que a gente pode ter usado Nesse episódio mesmo Ou não Eu não sei ainda Mas acho que sim E o Abraão também fez Uma zoeira comigo no Facebook E ele mandou outro e-mail Ficando preocupado De eu ter ficado bolado E pediu pra E foi se explicar Nesse outro e-mail aí E eventualmente se desculpar O que não precisa Né Abraão Porque eu tava brincando Com você cara Foi uma brincadeira E eu fui grosso de propósito Desculpa Não esquenta E ele ainda avisa Que voltou a ser padrinho Olha aí Pelo menos alguma coisa Adiantou a minha zoeira aí Que eu ia puxar de orelha Na zoeira ali E fez você voltar A me dar dinheiro Muito obrigado Vou fazer mais vezes Quero mandar abração também Pro Júlio Macorgi Que pediu pra gente Ressuscitar o minuto do vôlei E mandou uma notícia Relacionada ao mundo do vôlei Que é mais que aleatória E ninguém se importa E ele também não leu Que a gente inclusive Vai reagir da mesma forma É seguir a ordem natural Das coisas E também não ler Assim ignorando O pedido do Júlio Abração também Pro João Pedro De 20 anos Que é um estudante De Uberaba Minas Gerais Que acha que o Vasco e Flamengo No último fim de semana Botou fogo Nas discussões Sobre arbitragem Disse que o Cruzeiro Está expandindo Seus territórios Pois além de ser O melhor time de vôlei Do país Também terá Futebol americano Como um time Também do Cruzeiro O que explica A valorização Em cima do Real Olha aí A piadzinha A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal E o João Pedro Também mandou Uma sugestão De lição de vida Do Gabu Que a gente fazia No Mesa Quadrada E ele tirou A sugestão De lição de vida De um livrinho Do Aritoleno Então a gente Não vai ler Essa sugestão Ficou muito tosca Mas é uma boa ideia Voltar com esse quadro João Pedro Muito obrigado Quero mandar um abração Também pro Anderson Nicolau Por fim Que mandou A última cartinha Do programa de hoje Ele mandou um salve E acha que o futebol Da seleção Está igual A família Faglione Linda e irresistível Ah Muito obrigado Ele finaliza Dizendo que o último episódio Foi muito bom E pergunta Se dá pra efetivar A cafeína No lugar do bracinho Ou do fanfic boy Olha Anderson Muito obrigado Pelos elogios E até que dá Vamos conversar Com a cafeína Vamos ver quanto custa o passe Agora sim Vamos comentar um pouquinho Dos vídeos que sairão Essa semana Publicamos logo direto Nessa semana Que é a última semana De março Que a gente pode dizer Produzir dois vídeos Pro Pelado Aranete Pra cumprir as metas Do Padrins Temos um gameplay Inicialmente Que é o Peladinha Gameplay 14 De FIFA 17 Pro Clubs Operação Resgate O link está aí no post Eu, Brulé, Chambre E peide Tentamos resgatar Uma temporada terrível Pro Clubs Assiste aí Porque está muito emocionante Muito engraçado Esse gameplay Do Fifinha Que saudade que eu estava De gravar com o Fifinha Foi muito legal Agora também Divulgaram o nosso vídeo Especial Um vlog Que a gente gravou Lá no Brasil e Paraguai Lá na Arena Corinthians Todo no trajeto Também no metrô E tudo mais Fui conhecer o estádio Da Arena Corinthians Conheci O estádio muito legal Está muito foda O estádio do Corinthians De verdade Eu não tinha ido Entre ele e o do Palmeiras Eu fico dividido Qual está mais legal Os dois estão legais Por motivos diferentes O estádio do Palmeiras É maior Pelo menos Aparente ser maior Aparente ser uma arena Mesmo Imersão maior Mas o estádio do Corinthians Por toda a localização Por todo o entorno Você respira o futebol Lá de dentro É muito legal E além do mais Eu conheci ele Num jogo de seleção Que sempre foi um sonho Meu assistir um jogo de seleção Nunca tinha ido Muito foda Eu ainda tive o prazer De assistir O jogo da classificação Para a Copa do Mundo Foi surreal Foi um jogaço 3x0 No Brasil Paraguai Eu, meu pai Peligão Meu irmão Brulé E meu primo De fomos lá conhecer Tá o vlog O vídeo da eliminatórias Da Copa Nada mais é do que uma experiência Dentro do estádio Ele não tem sentido Ele não é uma historinha Nem nada É pra você ver Alguns vídeos Que eu gravei lá dentro A experiência Como foi da gente Lá dentro do estádio Cara, assista Porque de coração Esse é um dos meus vídeos Favoritos Que eu já fiz aqui No Plano da Lanete Porque pra mim Foi uma experiência Que eu nunca vou tirar Do meu coração A primeira vez Que eu vi a seleção Dessa forma Assim No estádio E a primeira vez Que eu vi Esses jogadores ao vivo Talvez seja até a última Eu não sei Mas cara Foi uma experiência Absurda Muito legal E convido todos vocês A assistirem também O link está no post Dos dois vídeos Que eu citei agora Agora aproveitar Pra comentar Alguns recados Começando por The Magic Box Pau Olha só Lajão de canecas Personalizadas Onde vendemos A caneca do Pelada Lanete Sim A caneca do Pelada Lanete Que você pode encontrar Pra comprar Em www.themagicbox.com.br Ou simplesmente Clicando no link Que está aí no post Tem um link Com a foto da caneca Em que você pode Clicar e ir direto Pra seção de comprar Então é isso Conheça The Magic Box .com.br E a sua loja De canecas Personalizadas Compre várias Canecas Várias coisinhas E compre também A caneca do Pelada Lanete Que está muito legal Agora mandar o recado Derradeiro Mandar o recado Do nosso querido Padrinho Sistema de diferenciamento Coletivo Baseado em metas E recompensas Onde estamos hospedados Olha aí O Padrinho Você pode encontrá-lo Em www.padrinho.com.br Barra Pelada Lanete Hoje é o último dia De programa Do mês de março Tem a última vez Que vão citar Aqui o nome De alguns padrinhos Então convido você A conhecer lá O Padrinho Que é um sistema De financiamento Coletivo Baseado em metas E recompensas Metas coletivas E recompensas Individuais Você contribui Com um valor A partir de um real Um valor baixíssimo Pô Um real Você não pode contribuir Sério Por mais que você Não goste muito da gente Você não pode contribuir Com um real Para o nosso projeto Voltar Voltar não Para o nosso projeto Continuar Seguindo Se evoluindo Seguindo Se investindo Pô um real Para mim É muito importante Porque eu não estou Só preocupado Em juntar rios de dinheiro Em juntar pessoas Que querem me apoiar Então o número De padrinhos Para mim É muito importante Eu peço para você Me ajudar A crescer Esse número Se você não puder Me ajudar A crescer Contribuir Você já me ajuda Imensamente Conheça nossas metas Conheça nossas recompensas Em www.padrim.com.br Barra pelada na net Se você tiver com dúvida E clica aí no post Que também tem um link Com uma imagenzinha Para você ser um padrinho Se tornar um padrinho E ter porque não Seu nome lido aqui Pelo textos tirinha Daqui a pouquinho No bloco que ele faz isso Tá bom? É isso aí então Fica aqui o nosso agradecimento A todos vocês ouvintes E voltem agora Com o programa atual Chegamos meus queridos amigos Para aquele momento Rebeleu Os caras são agora Douglas É hora dos Comentro 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 É E sim É hora dos Comentroxas Bonitinhos da batatinha Olha aí Os comentroxas Que são os comentários Do post anterior Que a gente só lê Se o post passar De 100 comentários E passou Estamos agora com 135 comentários Convido você desde já A comentar nesse post Nesse programa aqui O 263 Comente aqui Para a gente poder Ler comentário No programa que vem Olha aí que maravilhoso Muito bom Gostei da criatividade É isso aí Pedro Vamos ler aqui Dois comentroxas cada um Começando pelo seu Douglas Lira O meu comentário Que eu vou começar Peraí, peraí, peraí Deixa eu criticar uma coisa Douglas Lira Toda vez que você vai puxar o ar Você puxa o ar Como se você fosse Uma bisnaga Você faz assim No microfone Obrigado por falar isso É uma merda Para quem edita Essa porra Muito obrigado Vitor Eu estou há anos Para falar isso Para o Douglas Eu sempre esqueço Olha Já que vocês dois Comentaram agora Eu vou dizer Que foda-se Eu não edito O comentário Que eu vou ler Aqui é do Andre Que ele diz aqui Que delícia de programa Mas o time titular Faz muita falta Peladinha Vem jogando Com o time desfalcado Desde o começo do ano Uma vez ou outra É normal Mas ter desfalque Constante É complicado Está na hora Do Peladinha Fazer igual O meu verdão E começaram a sair Contratando novos titulares Eu discordo Olha é complicado Cara Eu preciso realmente Me organizar Mas foda-se Não ligo Para a sua opinião Vamos lá Se eu comer Proxa Douglas Eu não separei ainda Vitor Joga aquela bola gostosa Para o Pedro Duarte Pedro Duarte Então mata no peido Mata no peido E chuta de trivela Vitor Luiz Fernando Veloso Teixeira Qual é o jogador Que gosta muito De Mega Sena O Balotelli É o Qual jogador 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 Desculpa E por que Balotelli Ah Balotelli Sena Nossa Que bosta Cara Escolhei Escolhei Falta escolher o melhor Muito bom Vou ler aqui Dois comentários seguidos Mas na verdade Só conta como um O Thiago Marques Perguntou quais são os requisitos Para se tornar Um loverboy E meu primo Peide Já respondeu Que tem que seguir O Instagram do Brulé Você vai conhecer Um verdadeiro loverboy E por favor Para vocês perguntarem Para o Brulé Lá no Instagram dele Seria muito legal Se vocês fizessem isso O link do Instagram Do Brulé Vai estar no post também Comenta lá nas fotos Do Brulé Perguntando se vocês Podem ser incluídos No grupo de loverboys Do Zap Zap Porque até hoje Ele não adicionou Nenhum empêndio E nós queremos muito Virar loverboys oficiais Por favor Perguntem para o Brulé Isso aí Mais um comentou Chadogo Vizerra Comentário aqui do Jão Rapidinho assim Como é delicioso Não ouvir a voz Do Sr. Torinho Concordo com ele Quase Quase que ele ouviu hoje Quase É aliás Vamos dizer isso aqui O Torinho ia participar Até o último lance E vocês foram salvos Por uma passada de mal Da sua filhota Carolina Que já passa bem Ou seja Foi só para realmente Tirar ele da gravação Carol que é ouvinte do Pelado E não quer nem ouvir O próprio pai Eu confio nisso Concordo com ela Também estou nessa E chega de fanfic Pelo amor de Deus Eu tenho nojo Toda vez que eu abro Minha tagline Tem alguma coisa Mas a mochila Da Alequina Minha filha Não será propriedade De ninguém É mais aberta Eu sei se ficou pegando Minha pé também Posso ler outro ou o Victor? Por favor Douglas Leia outro Marcos Felipe Vieira Ele diz aqui Schoenstein Está mais desiludido Com futebol E times grandes Do que o fã Da Valve Esperando Half-Life 3 Essa foi meio nerd Nossa Não entendi nada Primeiro que O nome é o Schweinsteiger É isso que ele está falando? Exatamente Esse eu sei quem é Agora o outro lá Eu não sei não Você não conhece Porque você transa Você não conhece videogame É isso Obrigado Isso é desses Tá bom então Escola Kiki Maldonado De sexo Então aproveita o transão E manda mais um Mais um comentou Isso aí Pesadão Vitor Seguinte Felipe Easy Felipe Bragoni Fala assim Vidani Na sua opinião Séria Abalizada E sem E sem clubismo A única maneira De melhorar a seleção Seria com Iago Pikachu E mais 10 Olha Pra quem teve Fagner E o Fagner Inclusive jogou muito bem Pikachu E mais 10 Com certeza Sem sobra de dúvida Qual o nome desse Ouvinte aí? É o Felipe Bragoni Fernando Braga É Iago Pikachu E mais 10 Muito obrigado Pedro Duarte Por favor Mais um comentou Se é seu derradeiro Pepe e Dudu Virando youtuber Team Toninho vivendo De fanfic Fala o nome De quem falou Paulo Henrique Paulo Henrique Paulo Henrique Falou Henrique Aí preciso repetir tudo De novo? Não Só fala Malfátil Virou filhinho Do Jovem Nerd Pelo menos Caffeine Lady Gaga Voltaram Para satisfazer Nossos ouvidos Loverboys Paulo Henrique Está mal acostumado Com as mudanças Ele está incomodado Com o Dudu e o Pepe Virando youtuber Teams Com o Torinho Vivendo das fanfic E o Maurício Virando filhinho Do Jovem Nerd Incomodou Sinto que incomodou A fanbase Do Pelada Manete Sentiu traído O pessoal ficou Me abalado Vitor Tem uma trilogia Aqui que eu achei Pode ler Uma trilogia Do Luiz Fernando Veloso Teixeira E ele diz Vitor Qual jogador Que gosta muito De Mega Sena O Pedro Acabou de ler Eu não li essa porra No começo Desculpa É que o Pedro Fala as coisas E não presta atenção É uma joker Pedro Uma pequena joker Eu adorei Depois que eu percebi Eu adorei Realmente Esse é um programa Muito bom Fico muito feliz De estar aqui Olha eu quero ler Um comentário Que eu já respondi Até Reginaldo Antônio Mandou assim Tá osso de ouvir O Pelada O ápice já se foi Há algum tempo Pra ter ideia No Peladinha 204 205 Tinha tanto participante Convidado pra gravar Que o Vidani dispensou O cu de Kombi Acho que A Tioquê Poderiam fazer um bolão De quando vai acabar Acho que do dia 14 de setembro Não passa Reginaldo Pau no seu cu Muito obrigado Esse é o meu comentário Sobre o seu comentro Essa é a minha realidade Recalque de piranha Não atinge sereia Vaca boia Leve sua mãe Pra praia Seu arrombado É isso que eu quero Tenho a dizer Te amo muito Reginaldo Muito obrigado Pela audiência Vamos seguindo aqui Pra você que Deixar o seu comentário Também no Testoso Aliás Eu e Mal Jogamos Ou foi o Testoso General de Austin Na verdade o Testoso Jogou sozinho Jogou sozinho o Testoso General de Austin O jogo das pirocas Jogamos lá com a Mel No canal Yada Yada O link tá no post também Vai lá Deixa seu like Já vi muita gente Que comentou lá Vim pelo Peladinha E tal Comenta lá também Pra Mel saber Que a gente Tem mais audiência Que ela Ela que se foda Mas vamos lá Caralho excelente Comentem lá Muito bom Foi bem legal O gameplay Entrem aí Mel que inclusive Trabalha com o Pedro Duarte Ou seja, boa pessoa não é Já sabem disso Tem esse jovem De um outro mesmo Ah, é Infelizmente Mas enfim Chegamos ao fim Do programa de hoje Aliás Estamos terminando Esse programa Alguém tem algum assunto Que queria falar E esqueceu de falar Alguém tem isso Gostaria de fazer um jabá Por favor Pedro Depois do Duke Posso então Pode falar Vou dizer vocês Do Pelado Que amaram minha voz O meu jeito maravilhoso De participar de programas alheios Sobre futebol E outras coisas Que estamos de volta Lá no Bacanudo Olha aí Fazer esse jabá É um programa que nunca acabou Sempre esteve em coma E que agora ressurgiu novamente E deve continuar Sem acabar de novo Então passe lá Fale com a gente Comente Se se divirta E é isso aí Vamos lá Em breve Doug deve estar lá de novo Príncipe negro Deve aparecer lá por também O Dono Bezerra Já teve 500 vezes Vai sim Vai sim Tudo demais Nós temos que sofrer um dia E é isso Muito obrigado Por ter me convidado de novo Espero ter passado aqui Esse grande momento Limpado Ele não tem como Olha eu vou dizer Pedro Eu vou dizer Para quem gravou Dimensão Nerd Gravo qualquer coisa Gravo qualquer coisa O pior já passou O pior já passou O pior já foi E dessa vez Eu não bipei não Eu não quero mais Bipar isso aí não Porque eu acho A gente tem que assumir Bom enfim Estamos chegando aqui O final do programa de hoje Doug Bezerra Seu recado Aliás Só complementando O recado do Pedro No programa passado Gravamos com o Nicolas Queiroz Que é lá do Bacanudo também E o link estava no post Também do programa passado O link está também No post desse programa Doug Bezerra Por favor É só avisar Que saiu o franguinho aí Como o que o Sumi Agora é dia 30 Quinta-feira Hoje Não saiu né Não teve Não teve Porque Doug Lia Estava com o Mac Daquele jeito lá Que ele fica vendo Cornografia bizarra E deu problema Desculpa se eu não tenho Namorada E Didi Maldonado Estava com Zikzira Então não deu para gravar Pois é Mas quem estava disponível Doug Fale para sua audiência Você estava disponível Verdade Estava jogando Meu Nintendo Switch Inclusive muito obrigado Fábio Gamatari Pela Moamba Vou te agradecer Para sempre Em todos os programas Estava jogando Meu Nintendo Switch Enquanto falava com o Doug Bezerra Esperava que Que Madonado melhorar Da Caganeira Ou o Doug Bezerra Resolver o seu problema E não conseguimos Não conseguimos Então tem frango fino lá Tem a minha versão Sobre o que aconteceu Na festa E olha só Vitor Estamos falando de RuPaul Tá E você é um arrombado Que não esperou Mandar meu áudio Seu pilha da puta Na verdade eu liguei Para você Mas você está fazendo Coisa mais importante Né meu amigo Estava jogando meu fifinha Gravando meu gameplay Que foi ao ar Na terça-feira Que inclusive Preciso falar que também Tem gameplay do Pelada no ar Tem vídeo do Pelada no ar Entre nos links aí Do post Acesse os videozinhos aí Que são metas do Padrinho Que eu consegui terminar a tempo Graças a Deus E vamos terminando o programa por aqui Decida a hashtag Do programa de hoje Pedro Duarte por favor Hashtag Ah puta que padre Sério Pode ser Não sei Hashtag Peladinha Ninguém liga Ninguém liga Pedro Duarte Com meu nome na hashtag não Hashtag Barrigada Barrigada Hashtag Barrigada É uma boa Uma bela hashtag Até porque eu tenho uma barriga suficiente Para dar uma barrigada bem mais violenta Que o Luiz Fabiano deu A gente podia dar uma barrigada um no outro Vamos fazer isso Será que explode alguma coisa Vamos Você acha que eu filmo Eu gosto de ver essas coisas Você é voyés de barriga Ou pedra Adoro Você gosta de roçar sua barriga Hashtag Barrigada Não Aí já fica demais Será que eu roçar de trigo e tal Que delícia Aquele queijo escorrendo pelo peito cabeludo Hashtag Barrigada É isso aí Fiquem com Deus Um beijo Um beijo Até semana que vem Eu amo vocês Muito obrigado pela audiência Um beijo Eu amo vocês Fiquem com Deus Deus Jesus abençoe vocês Amém Beijo Tchau Este Pelada na Nete É um oferecimento De Nossos Padrins Chegam os meus queridos ouvintes Com aquele momento maravilhoso Que era só agora Testostirinha Sim Vitor Agora é hora de falar O nome dos nossos queridos padrins Que contribuí com 10 reais ou mais No mês de março Vitor Também tá sem voz aí Testostos Sim Vitor Eu tô sem voz Eu fiquei gritando aqui Assistindo pela TV Porque você não me livou pro estádio Olha a cara De Brasil e Paraguai Eu fiquei gritando na TV mesmo Tá bom Então Testostos Então pega leve Toma muito líquido Come maçã Porque o Brule falou pra mim Que maçã é bom pra vós E toca mandar esses abraços aí Que é coisa horrível Com vocês Se você se sentir muito mal da garganta Um abração pro Reginaldo Antônio Pinto Luiz Felipe Gonçalves e Siqueira Marcelo Cabral João Paulo Gomes Lucas Valente Guilherme Gabriel Lucas Caminha Guimarães Vitor Marais Costa Júlia de Souza Pinto Valente Alan Martins Arthur William Sócrates Andrei Virgílio Fernando Maidana Vital Luiz Eduardo Mossi Daniel Matins Leandro Guilherme Barbosa Michael Vanderlinden Jefferson Cândido dos Santos Ricardo Maginador LPSR Thiago Fonseca Thiago Franciscato Fujiwara Vinícius Montesano dos Santos Rafael Ramale da Silva Vitor Campoi Thiago Luiz das Chagas Fábio Cesar Donras Ricardo Silveira Filho Vanessa Pinheiro André Stabile Arthur Lima Bispo Letícia de Oliveira Diego Norato Daniel Ortiga Lopes Fernando Meira Albert José de Souza Guilherme da Silva Soares Fernando Padilha Bruno Marques Monteiro Patrícia Giovanetti Podcast Nerd Debate Thiago Gramulha Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Helio Coala Joey Júlio Ribeiro Wesley Lassa Pinheiro Márcio Altoé Reginaldo Cavalcante Paula Tejando Welson Martins Teixeira Erlon Araújo Daniel Garcia de Andrade Engels Marques Pedro Carvalho Henrique Matheus Padula Esteves Eloy O Filmante Caetano Silva Thiago Bremer Negrissoli Fábio Adriano Couto Jefferson Costa Rafael Navarro Wilson Tavares Santos Felipe Bragoni Rodolfo Brito Guilherme Balduino Joaquim Bamberg Bruno Gunter Frick Fábio Tartaruga Charlo Lobo Pedro Lauria Lucas Alves Fábio Leite Vieira Renan Heights Regis Depré André Ebert Roberto Silva Gabriel Figueira Bandeira Luiz Fernando Rosim Léo Lopes Davi Renan Tepanek Campos Miguel Meluti Pietro Rodrigues da Silva Lucas Mafra Vieira Talim Marcelo Rosogai Marcelo Rosogai Marcelo Rosogai de novo Rafael Vilar Lauro Silveira Neto Hinaldo Pacheco Dias Araújo Mauro Chima Marcelo Molina Everton Achisaca de Castro Vinícius Campitelli John Nelson Silva Helio Maciel de Paiva Neto Maurício Fátio Ed Marcos Com Marcos Souza Sim meus queridos Ouvintes do Peladra Neto Agradeço demais A contribuição De todos vocês Peço perdão Pela minha voz Pela voz Que gritamos demais E isso acontece Mas muito obrigado Pela contribuição De vocês Vocês são os responsáveis Por fazerem meu março Muito mais feliz E por fazerem A gente bater as metas Então muito obrigado Do fundo do meu coração Espero vê-los aqui também Na semana que vem Onde falaremos O nome dos padrinhos Que contribuíram em março E recebem suas recompensas Em abril Muito obrigado Um beijo Queijo Tchau Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar Os textos Tirinhas Show Começou Galera Mais um textos Tirinha Show Brasil Ah Mulete Estão animados Aí pessoal Claro Super Super animado São só 10 horas da noite Eu nem gostei de estar ainda Animação Então tá fudido Estão na merda Então é só aí gente Vamos começar aqui Pra primeira categoria Do programa de hoje Vamos rodar a rolheta Roda a rolheta Textos Tirinha Pirulino Lino 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 Eu não vou conseguir A primeira categoria Do programa de hoje É O personagem Do House of Cards Que não é político Gastaram Foi ousado Não vou Não assisto Aí fudeu Peraí que vão definir A ordem do programa de hoje Que eu esqueci Ó Depois você perde o programa Aí não sabe por que Ah não 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 A ordem do programa de hoje É Doug Lira Adão Bezerra Vitor Pietro Duarte Olha a empolgação Único animado Então vai Primeira rodada Vai Doug Essa é muito fácil Eu vou dizer Mitchell Vai Doug Bezerra Senhor Barriga Eu não assisto essa porra Vai Victor Claire Falei Ela não é política Não é política Não faz sentido No começo não Ela é candidata Ainda bem É É bem É Verdade Vai Pedro Duarte Zoe Barnes Olha aê É jornalista Muito bom Tem vários Que noção Nossa Póxima rodada Rod Categoria Rod A roleta É Doug Bezerra Sempre faz essa bosta Sempre faz isso Pra provocação Provocação Que idiota Velho Que idiota Posso falar Tessutirinha Pode Pobaca Pessoas que o Vitor Arrumou briga Na internet Deixa eu pegar O meu livro Aqui Peraí Pedro Duarte Faz Faz da categoria Direita Aí o cuzão Ah não pode Não pois Não tem ninguém Eu só sou o passe Podcasts Que o Vitor Detesta Olha Também não tem É muito subjetivo Não pode Então tá Vamos lá Vamos lá então Sério agora Membros da família Real brasileira Ah não Para Escolha a categoria Direita Não seja bom Mas essa era séria Agora não sei nenhuma Peraí Vamos lá Filmes com o Ed Murphy Olha aí Vai 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 Vitor Professor aloprado Vai Vai Pedro O príncipe em Nova York Ah Cuidado é dupla Vai 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 Dordor do Little Dordor? Dordor do Little, pô! Nossa rodada, vai Dougie! Eu vou de Norbert Norb... Vai Vitor! É... Dordor do Little 2 Sacanagem! Deveria ter falado que é filmes que o Adam Sand... que o Ed Murphy faz só um personagem, mas tudo bem. Vai Pedro! Sério, isso vai muito longe! Por isso aí são Matel... Então roda raola de novo, seu filha da p***! Times de futebol do interior do Paraná! Ah não, não! Provada a roleta você! A categoria de hoje Você é muito bom, né? Fica pensando aí também. Eu quero rodar a roleta. Posso rodar a roleta? Você tá participando aí. Para! Para! Tadinho do Vitor, cara. Desculpa, Vitor. Posso fazer uma aqui? Uma raça de povo do Zelda. O quê? Não sei porque ele puxou pra mim, mas valeu, tem sorceria. Uma raça do Vitor, né? Uma raça de povos do Zelda. É... Galinhas. Errou! Por quê? Galinha tem lá! As galinhas do Zelda chamam o Kukus. Ah, vai tomar. Vai, Vitor! Zora. Vai, Pedro! The Kuh Scrubs. Olha aí! Acabei de olhar no Google. Olha só, que ladrão! Se entregou! Perdeu! Entendi. Não sei, velho. Porra, velho! Esse emprego é bom pra caralho, hein? Você tá do político admitindo que faz merda, pô. Eu tinha ganho a admiração do Vitor por um instante aí, né? Eu tinha, tava começando. Admirado, feliz, do nada de ser, amigo. Foi a primeira vez que apareceu essa. The Kuh Scrubs. Então, é isso aí, Vitor, campeão do Tesouro Triashone hoje, bicho! Obrigado, Tesouro Tinha, por manipular o programa pra sair mais rápido e pra poder editar mais rápido. Tô muito feliz com você. Eu tô muito feliz com você também, Vitor. E manipulei, comprasinha. Manipularia de novo. É isso aí, gente. Então, muito obrigado. Estou muito emocionado. E vou aqui curtir o notíaco. Então, é isso aí, gente. Um beijo, um beijo, um beijo, até a semana que vem. Tchau! Ladrão. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Pode o Pedro, né? Ladrão, então. Ladrão. É, faz história. É. É triste. E bota lá. Completei o ano de Jovem Nerd hoje. Cara, eu boto parabéns, Pedro. Um ano que não fez nenhuma diferença na minha vida. Não fez mesmo. Caralho. Caralho, velho. Cara, eu rio muito desse, velho. Muito foda. Eu acho engraçado que eu vi você comemorando e tudo lá. Parabéns, parabéns. É, e você, galera, mídia golpista. Se me deu, vocês têm, rapaz, os melhores comentários, galera. Realmente.